Os dias em casa tem sido para muita gente um tempo de reflexão. Surgem inquietações e questionamentos que só a arte consegue retratar. Durante o isolamento social, os artistas têm colocado para fora todas as angústias de uma forma muito bonita, ilustrando o sofrimento e as mudanças desse tempo tão difícil. Acredito que todos nós estejamos pensando como nós vamos viver depois disso, tentando tirar as melhores lições dessa profunda dor que nós enfrentamos. E é basicamente isso que o trabalho que eu tenho feito durante esse período reflete essa súplica, essa grande necessidade de reinvenção. Desde que a quarentena começou, o artista plástico Wilson Neto decidiu fazer uma espécie de diário artístico. Aproveitando esse momento para poder desenhar, escrever, comunicar com os amigos, estudar um pouco e fazer o meu caderno da quarentena, que eu vou mostrar aqui algumas páginas. É um caderno de apontamentos, ideias para obras futuras, devaneios, ou mesmo voltando a alguns temas que eu estou acostumado a trabalhar. Outras iniciativas pelo mundo estão apresentando a arte como uma válvula de escape para o estresse provocado pelo isolamento social. Um novo museu, dedicado exclusivamente à arte relacionada à pandemia, acaba de surgir na Europa. É o Covid Art Museum. Por meio de uma conta no Instagram, os curadores mostram obras de arte das mais diversas expressões, exibindo os dramas dessa crise que é mundial. A UFC entrou nesse movimento e está convocando artistas que queiram expor as suas produções recentes com temáticas relacionadas a esse período. E para que ninguém precise sair de casa para apreciar uma boa obra de arte, essa vai ser a primeira exposição totalmente virtual do Mauro. As inscrições estão abertas até o dia 25. A Mostra Arte em Tempos de Covid-19 é voltada para artistas cearenses ou residentes no Ceará. Os trabalhos podem ser esculturas, fotografias, ilustrações, arte digital, bordados, charges ou performances. O importante é que sejam obras produzidas a partir de 15 de março, quando começou a quarentena no Ceará. A princípio, nós vamos trabalhar apenas nas redes sociais Instagram e Facebook, divulgando diariamente um movimento artístico de um desses artistas que nos enviou um material. Quando chegar em maio, que é depois do dia 15, a ideia é hospedar toda a produção separada por blocos, por características, por categorias, em nosso site com textos falando sobre aquela produção.